Olá, 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 meu povo! Dilma Sodré do canal Dicas e Variedade da Dilma. Vamos para a nossa meditação. No livro de Salmo 7 e versículo 1 que diz assim. Senhor meu Deus, em ti refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Amém? Meu povo! Vou falar pra você de dois ingredientes, tá? Um deles a gente costuma jogar fora, tá? Mas a partir desse vídeo vocês vão guardar, tá? Curte logo esse vídeo, se inscreva no canal, tá? E compartilha também. Vamos lá. Vou falar pra vocês de dois ingredientes. Da cebola e do alho. Gente, vou falar pra você. A cebola é rica, né? É rica em composto fenólico, tá? Com quercetina, é uma substância conhecida, possui propriedades anti-inflamatórias e antivirais, tá gente? Vou falar pra vocês. É do chá da cebola. Da propriedade da cebola. Porém, tem inúmeras propriedades, viu gente? Eu vou focar na saúde do coração, tá bom? Pra pressão também arterial. Vamos lá. O chá da cebola ajuda, tá? Evitar retenção de líquido. Sabe aquelas pessoas que ficam inchadas, ficam com aquela barrigona alta toda inchada? Retenção de líquido, tá? Evita retenção de líquido, ou seja, serve para desinchar o corpo, eliminar as toxinas do sangue, né? Por conta da ação da quercetina presente principalmente nas cascas, tá? Na casca da cebola. Esse tipo de chá medicinal também ajuda a controlar os níveis de colesterol e melhora a circulação sanguínea, viu gente? Olha aí a importância da casca de cebola, tá? Toda vez que você for descascar a cebolinha, corre e guarda as cascas, viu gente? Sério mesmo. Agora eu vou falar pra você do alho. O alho, vocês já sabem, tem várias propriedades, tá? É muita coisa, tá? A casca de cebola também é bom até pra ele, gripe, viu gente? Mas vou focar aqui só na saúde, no meio do coração. Vamos lá. E pra também ali, pra pessoas que têm pressão alta. O alho possui um composto chamado alicina, principal, responsável por seus fins medicinais. Por funcionar como vasodelatador, a substância participa da redução da pressão arterial, tá? Aquela pressão alta reduz a pressão, vai, normaliza. Em casos de pressão alta, né? Dessa forma, o chá de alho facilita o fluxo sanguíneo, prevenindo doenças cardiovasculares com ataque cardíaco, viu gente? Olha aí a importância do alho. Gente, eu foco muito nessas dicasinhas caseiras, tá? Mas eu quero falar pra vocês. Faz o uso, tá? De quem mesmo, quem tem a pressão alta. E também você faz também do alho, que o alho, vocês sabem que tem inúmeras propriedades, viu? Vocês vão pegar 500 ml, tá? 500 ml de água, coloca pra ferver. Quando tiver borbulhando, você joga as cascas da cebola. E dois dentes de alho, o alho amassado. E joga e deixa ferver por 10 minutos e tampa, viu gente? Espera ali uns 10 minutinhos, tampadinha. Depois que ferve, tampa. Vocês vão tomar três vezes ao dia. Uma xícarazinha, três vezes ao dia. Gente, sério mesmo, tá? Vocês vão tomar. É bom pra o coração, tá? E também ali na redução da pressão arterial, ok? Curte esse vídeo, compartilhe, se inscreva, tá? Beijo, beijo e até o próximo vídeo.